Olá, o Conexão RS desta quarta-feira já está no ar. Seja muito bem-vindo. O mito do super-herói é um dos assuntos de hoje do programa. Tem também as informações do dia, o trânsito, uma reportagem especial sobre os 75 anos do Batman celebrados hoje. E a música com a banda Kira Justice. Fique aí, a gente vai por um rápido intervalo e já voltamos. A obra do sistema BRT em Porto Alegre deve entrar na fase final em agosto. O Perdigão tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Perdigão. Tudo bem? Boa noite, Dani. Tudo bem? Boa noite a todos. É verdade, o sistema BRT permite que os ônibus circulem em faixas exclusivas nas avenidas. Nessa etapa será realizada a pavimentação de concreto. A prefeitura estima que até o final do ano o sistema esteja completamente implementado. O executivo da capital ainda não anunciou, Dani, quais ruas e avenidas de Porto Alegre terão bloqueios por causa dessas obras da BRT. As penas alternativas surgiram no Brasil há 30 anos para punir quem comete crimes de menor potencial ofensivo. A aplicação adequada delas ainda é um desafio para a justiça. A defensora pública relata o caso de um motorista de 51 anos, sem antecedentes criminais, que espera pelo julgamento no centro de detenção provisória de Pinheiros. Ele foi preso junto com a irmã porque eles supostamente lá subtraíam uma peça de salame, alguns produtos de limpeza de uma rede de supermercados. Casos como este inspiraram o documentário Bagatela, exibido pela TV Cultura. A cineasta Clara Ramos conta a história de três mulheres presas por cometer pequenos furtos. Eu ia comprar um queijinho que minha mãe gostava muito de queijo. Um queijo e uma bolacha, mas eu peguei dois. Duas traquinas, mas só que o dinheiro não dava para me comprar duas traquinas. Cerca de 30% dos presos no Brasil tem direito a penas alternativas, quando a prisão é substituída por outras punições, como a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Todos nós sabemos que esse período de ingresso no sistema carcerário é potencialmente muito prejudicial, especialmente se for aquele indivíduo que não tem a propensão criminosa, um indivíduo que não tem um histórico de violência. As penas alternativas podem ser aplicadas a réus condenados a no máximo quatro anos de prisão e que não sejam reincidentes. Além disso, o crime não pode ter sido cometido com violência, mas nem todos conseguem o benefício. A própria justiça reconhece que o problema é a aplicação da lei. Se o seu cliente tiver sorte e cair com um juiz mais liberal, ou com uma câmara do tribunal, com um desembargador que tem uma visão mais liberal, ele perfeitamente será absolvido. Ao mesmo tempo, se um cliente idêntico, em caso idêntico, dá o azar de cair com uma câmara mais rigorosa, com um desembargador com uma outra visão, o resultado é diametralmente oposto com casos iguais. Tor Batista, filho do empresário Ike Batista, condenado a dois anos pela morte do ciclista Wanderson Pereira dos Santos, conseguiu reverter a prisão numa pena alternativa. Terá que prestar serviços comunitários durante uma hora por dia. A lei, sem dúvida nenhuma, ela pune diferente hoje as pessoas pobres e as pessoas ricas. Bom, você pode participar aqui do Conexão RS pelo Facebook, é facebook.com.br ubratvcultura. Vamos dar uma olhadinha no trânsito em Porto Alegre, que está chovendo muito na grande Porto Alegre. A gente tem imagens aí da Avenida Farrapos, na esquina com a Avenida Sertório. A gente pode ver um trânsito bem lento, a gente está acompanhando desde o início do programa um trânsito bem lento e normalmente está trancando ali nos cruzamentos da Sertório. Quem está passando da Sertório, cruzando ali a Avenida Farrapos, fica trancado aquele cruzamento. E hoje não é nem pelo horário, né? É mais pela chuva. É mais pela chuva, é muita água na pista, Dani, e pouca visibilidade porque está caindo muita água mesmo. É mesmo. Ganeses que buscaram abrigo no Rio Grande do Sul durante a Copa do Mundo começam a receber a carteira de trabalho. O documento vale por um ano e permite o cadastramento no Cine. Mustafa é um dos 97 ganeses em Caxias do Sul. Ele chegou ao Brasil no início de julho. Depois de conseguir a carteira de trabalho, ele se cadastrou para um emprego. O ex-jogador de futebol diz que veio para o país porque não há oportunidades em Gana. Definitivamente aqui não há empregos suficientes. Eu vou conseguir. Em Gana não há empregos. É um país pacífico, mas não há expectativas para os jovens. Então eu decidi ir embora. E foi por isso que eu vim para o Brasil. Eu preciso começar minha vida aqui. Farid pesquisou sobre o Brasil antes de vir. Ele é formado em administração e tem certeza que aqui vai conseguir uma oportunidade. O Brasil é uma das economias que mais se desenvolvem no mundo. Se você olhar o BRIC, o Brasil está junto com Rússia, Índia e China. Então eu comecei a aprender sobre o país e percebi que o Brasil é o lugar para se estar. Eu já tenho duas propostas de emprego. Estou analisando as opções para ver qual é a melhor. Porque eu tenho experiência e gostaria de um emprego em que eu possa progredir. Não quero trabalhar um dia e depois ir embora. Mais de 350 ganeses passaram por Caxias do Sul desde o início de julho. Os que ficaram estão alojados em uma escola de padres da Igreja Católica. Eu providencia os alimentos e eles mesmos fazem. Uma das questões mais difíceis é a língua. Então eu pensei, bom, vou treinar um pouco do meu inglês e também já vou ali conhecer eles e entrar em contato. E enfim, tentar ajudar de alguma forma. Nós temos as nossas casas, mas como é inverno, estão todas cheias. Então nós não tínhamos no município um local para que eles ficassem. Então a Igreja Católica forneceu esse lugar para eles ficarem. O CINE, Sistema Nacional de Empregos, levou uma unidade até o alojamento onde estão os ganeses. Não são vagas exclusivas, mas que também, a partir do cadastramento do sistema mais de emprego e de posse da carteira de trabalho, já podem participar desse processo de seleção. Se encaixa perfeitamente nas vagas de trabalho que foram mapeadas para essa região. Elas têm uma mobilidade, a população imigrante internacional também é uma população que tem muita mobilidade no território nacional. Nossa preocupação seria de que essa documentação fosse acessada rapidamente, porque com autonomia essas vagas são buscadas, vários já têm propostas de emprego. A carteira de trabalho que está sendo confeccionada para os ganeses vale por um ano. Depois disso, o documento pode ser renovado mediante um recadastramento. O governo federal vai querer saber onde eles moram e em que lugar trabalham. Dos 2.500 ganeses que vieram ao Brasil com visto de turista para a Copa do Mundo, quase metade ficou por aqui em busca de novas oportunidades. Gana é um país da África Ocidental e o idioma é o inglês. A presença em Caxias do Sul divide opiniões. Queria uma boa se tivesse emprego para todo mundo. O pessoal daqui precisando de tanta coisa, tanta gente carente, e aí a gente tem que estar dispondo dos nossos benefícios para estrangeiro. São pessoas que têm dificuldade lá e como é que a gente vai fechar as portas para eles para uma oportunidade aqui, né? Quem usa ônibus em Canoas agora conta com uma facilidade para localizar as paradas. É o Canoas Mob, um aplicativo que usa o GPS do celular e indica onde estão os pontos de ônibus e táxi, além das linhas que passam pelo local, né, Predigo? É verdade, o aplicativo está disponível para celulares com sistema Android e também computadores, Dani. Ele pode ser baixado pelo site da Prefeitura de Canoas ou então pelo Google Play. A versão para aparelhos da Apple deve ficar pronta nos próximos 60 dias. Que ideia legal, né? Muito legal. Olha, super-heróis existem. São mães, pais, bombeiros, policiais, médicos, enfermeiros, cidadãos. Só que nos Estados Unidos tem gente que leva essa história um pouco mais ao pé da letra. Olha só. Como ninguém tenta ser um super-herói? Por que? Não sei. Porque é impossível. Puxando a mask e ajudar as pessoas? Como é que é impossível? Cara, se alguém fizer isso na real vida, eles conseguiram seus asses. Oh, não. Eu estou apenas estando por aí, você sabe. Não, não! Eu era só um cara regular. Obrigado. Ei. Minha única super-power é ser invisível para as mulheres. Comic-Birds teve isso errado. Você não precisa de poder para ser um super-herói. Não é isso, não é? Não é isso, não é? É isso, não é? Ei, tem um cara que é um super-herói de frente a buncha de gente. Quem você é? Eu sou Kick-Ass. Kick-Ass has become the latest internet phenomenon. Isso é incrível. Ele é realmente muito bom. Você pode chamar-se Ass-Kick instead. Ele inspirou a wave de real-life super-heróis. Tule-se, honey, buddy. É hora de chegar com bad guys. Você quer ir lutar um crime? Vamos ver o que você pode fazer. Esse cara vem de no meio. Esse cara vai ser o cara que parece Batman. Você tem que ter um cara que matou a minha mãe agora? Eu tenho que enviar um serviço publicamente mensagem que ser um super-herói é ruim para sua saúde. Então você quer ir para a playa? Quem você é? Eu sou Hit-Girl. E aí? É o Big Daddy. Kick-Ass. Red Mist. Oh, que kind of hurt. Eu sou porque? O que você acha que você está dando? Eu acho que você está dando? Eu estou de amor com ela, cara. Eu estou de amor de esse lugar, mas para essa cidade. Ninguém vem e ninguém vai sair. Como um garantecino. O que você está dando? O que você está dando? Eu estou de amor! O que você está dando? Oh, sim! Você viu isso, não? Esse é o trailer do filme Kikess 1, já tem um Kikess 2, que é a história de um menino que resolve, começa a resolver alguns problemas na sua cidade sem ser um super-herói. E com problemas mesmo de seres humanos sem ter super-poderes. Agora, a gente vai conversar sobre isso, inclusive agora com o Bives, que já está aqui e tem uma convidada, que é uma heroína da vida real. É isso, Bives, boa noite. Boa noite, Dani, Perdigão. Perdigão, que é o nosso super-herói na redação da Mix FM, nós chegamos à conclusão que o Perdigão, que já está com três filhos para criar, o cara tem que ter um super-poder, né? Mas, enfim, essa ideia surgiu numa conversa da redação de a gente trazer o verdadeiro super-herói. Não só esse filme Kikess, que mostra um tipo de super-herói, nos Estados Unidos acontecem dois fenômenos. Primeiro aquele que a gente acompanhou no Kikess, que se chama aquelas vigilâncias de bairro, né? O pessoal monta grupos para cuidar do bairro, para acompanhar o trabalho da polícia, para ajudar o trabalho da polícia. Vamos lembrar que precisa ter um cuidado muito grande quando for fazer isso. Não apenas para atrapalhar a polícia, né? Pode acontecer. E também para o perigo, né? Cuidar do que vai acontecer com um cidadão que vai, por exemplo, encarar um bandido na rua. Os riscos, né? Exatamente, o risco. E a outra ideia surgiu de um documentário da HBO, do canal HBO, chamado Super-heróis, que mostram pessoas que usam, pode chamar de fantasia ou cosplay, que hoje em dia o pessoal chama, né? Se transformam em super-heróis, criam super-heróis, roupas, e vão para a rua atender pessoas que passam por necessidades. Então, eu trouxe hoje uma verdadeira heroína, a professora Andréia Taídes, que conversando com o pessoal na redação, a gente descobriu, poxa, do nosso lado tem uma professora de relações públicas que fazem esse trabalho chamado Cidadania na Cozinha. Boa noite, professora. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês. Fiquei pensando quando você falou heroína, né? Sinceramente, nem eu, nem os meus amigos que estamos nesse projeto, a gente não se sente heroína ou heróis, mas a gente se sente, na verdade, assim como cidadãos que querem ser protagonistas. E protagonistas no sentido de auxiliar o próximo dentro da sua possibilidade, né, Bives? A gente não tem condições de salvar o mundo, um de nós, mas se cada um puder dar a sua contribuição bem pertinho do seu espaço, da sua casa, do seu trabalho, eu acho que se todo mundo fizer isso, daí todos salvamos o mundo, né? Bom, o super-homem tem a audição e tem a visão de raio-x, né? Para identificar a demanda de socorro. Como é que vocês identificaram essa demanda? Exato, esse, como eu estava comentando contigo antes, Bives, essa ideia, na realidade, ela partiu de uma amiga pessoal, né, também em relações públicas, a Rosélia Araújo Viana, que ela era gerente, né, de comunicação e ouvidora da Concepa, ali no quarto distrito, e claro que as empresas, elas sempre estão buscando, assim, o que elas podem colaborar ali, no sentido de auxiliar. E aí eles detectaram ali que nós temos aí de uma andade Nossa Senhora dos Navegantes, que é da festa, né, dos navegantes, do 2 de fevereiro, e eles têm um albergue ali, que se chama Fernando Dio, que eles podem abrigar até 120 moradores de rua e alimentos. Mas daí o que que se... É um... Na verdade, assim, ó, é um albergue que é privado, certo? E ele conta com o apoio das pessoas que queiram auxiliar, colaborar, etc. Então, esse grupo, digamos assim, os funcionários da Concepa começaram, eventualmente, uma vez por mês, a ir lá comprar mantimentos e fazer o jantar e servir para esses moradores. A Rosélia, né, ela é uma pessoa, assim, bastante, digamos assim, inquieta e preocupada com várias questões, e ela chegou e me propôs, assim, Badeia, olha só, a gente mora aqui no bairro, porque nós moramos ali no bairro Maitá, né, é tão legal ali, eu me sinto tão bem... Ela disse assim, tu não quer ir estar comigo? Daí eu disse assim, ah, vamos embora, eu faço horas que eu também quero me envolver com isso. Então, a gente faz um ano e meio que a gente começou entre amigos e familiares. Então, a gente começou com um sábado, né, dentro de cada um com as suas obrigações profissionais. Então, assim, ó, um sábado do mês a gente vai lá, até seis pessoas, né, porque também o espaço da cozinha também não é muito grande. Então, a gente comprava os mantimentos, preparava os mantimentos, e aí depois ficava servindo, a gente faz uma oração, é muito legal, assim, pessoal. E eu vou dizer para vocês, é de emocionar quando tu vê uma pessoa se servir três, quatro vezes num prato de comida desesperadamente. Qual o sentimento que fica? Assim, eu me emociono quando eu falo, porque a gente se sente uma pessoa um pouquinho melhor e a gente começa a olhar os nossos problemas de maneira diferente. Então, aquilo te choca, sabe? Então, a gente começou entre os familiares. Então, começamos a fazer eu, meu irmão, nós começamos a levar as nossas crianças para participar, até para que elas pudessem também ver, né, Olha só, o que nós temos, agradecer o que nós temos e ver uma outra realidade. E aí, assim, aí todo final do mês a gente ficava fazendo a nossa vaquinha para comprar os alimentos, porque é uma média de 120 pessoas, né? No verão, às vezes, baixa para 80, porque claro que daí também tem aquela questão, infelizmente, que às vezes eles preferem ficar na rua, porque eles podem, né, estar mais à vontade, beber, etc. Porque na irmandade tu também não pode, né, tem que entrar limpo, como diz, né? Tem que cumprir regras e horários. Tem que cumprir regras e horários. Então, tem gente que prefere no verão ficar limpo, ficar fora. Então, eu comecei a acionar daí os meus alunos, né? Porque eu também dei uma disciplina aqui na Universidade de Relações Públicas Comunitárias. Eu disse, pô, vamos tentar mobilizar. Então, moral da história é que hoje a gente tem um grupo que sempre nos ajuda. Ah, eu dou massa, eu dou arroz, eu dou porque a gente tem um cardápio fixo. Então, isso todo mês agora, de um dia da semana, de um dia do mês nós já estamos em dois dias da semana e sempre com um grupo rotativo que nos ajuda a cozinhar para essas pessoas. Que bacana, professora. E eu quero me tornar um herói, que nem a senhora. E o pessoal de casa também quer. Como é que a gente pode ajudar o Cidadania na Cozinha? Olha, o Cidadania, se quiser ajudar o nosso grupo, né, é contatar comigo aqui dentro da universidade ou através do Facebook, né, André e Ataídes, que a gente está sempre recolhendo. Mas eu sugeriria, Bives, sinceramente, assim, eu acho que podem surgir outros grupos, né, Cozinha na Cidadania. Daqui a pouco não é cozinha, daqui a pouco é costura, não sei aonde. Cada um pode agregar. Eu acho que cada um com seus poderes, né. Com seus poderes. Boa. Eu acho assim, e bem pertinho, sabe, Bives, é bem aquela história. Nós acabamos porque a gente está ali envolvido na nossa comunidade, ali no bairro Maitá. A gente, nosso bairro, é um bairro que carece de muitas coisas, vocês sabem. E a gente também tem uma coisa, assim, eu, a Rosélia, em especial, né, a gente estuda... Se hoje nós somos o que somos, é porque nós tivemos oportunidade de estudar em uma universidade pública. E a gente também sempre pensou, desde jovem, desde quando a gente estava lá na URGS, como é que a gente ia retribuir, né, digamos, a educação que a gente estava tendo, né. Então, assim, é bem pertinho. Lá no nosso bairro, a gente tem uma... Nós temos uma condição melhor, mas no nosso bairro não. Então, a gente está tentando ajudar o nosso bairro. Assim como outros heróis, ou, enfim, cidadãos, né, eles podem fazer isso no seu bairro. Sempre tem alguma coisa para ser feita. Vamos deixar a missão, vamos deixar uma missão, então, para você. A primeira missão sua, novo super-herói, no seu bairro, do lado da sua casa. Você pode ajudar alguém. A partir de agora, você pode criar o seu grupo, a sua Liga da Justiça, e pode ajudar alguém a partir deste momento. Não precisa ir só no Cidadania na Cozinha. Tem outros grupos, ou pode criar um grupo. Agora, do lado, na sua casa. Eu não vou me despedir, eu vou voltar com uma surpresa. Porque eu não vou tentar corrido, né. Exatamente. Eu tenho que apresentar a banda ainda. Então, eu não vou dar o boa noite para os queridos telespectadores, porque eu vou voltar com uma surpresa. Me aguardem. Eu já sou um super-herói agora. Tá certo. Obrigada, professora, viu. Eu é que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo trabalho, viu. Obrigada. Agora, a gente vai falar de música, né. Hoje, a nossa música aí tem tudo a ver com o assunto. Estão conosco o pessoal da banda Kira Justiça e tudo bom. Obrigada pela presença. Sejam muito bem-vindos aqui no Conexão. Obrigada. Onde surgiu, então, essa ideia de fazer esse som diferente, Curis? A gente já frequentava os livros de anime que o pessoal faz cosplay. Sim. Então, ele já tinha tudo a ver com o meio dos super-heróis, tudo a ver com essas coisas. E a gente começou fazendo covers de músicas, que a galera gostava. E, com o tempo, evoluiu a criar nosso próprio trabalho, justamente criado nessa temática da fantasia, dos super-heróis, e esse tipo de coisa. Tá certo. Vamos cantar, então. Vamos ouvir logo. A gente tá curioso pra conhecer aí. Então, essa música que a gente vai tocar se chama Seremos Heróis. E ela, juro, não foi nem tão combinado. Ela justamente fala sobre os heróis, não só os super-heróis, mas a mensagem que eles nos trazem pra sermos heróis no dia a dia. Que é exatamente o caso da professora aqui. Vamos lá, então? Vamos lá. Eu sei que a vida é assim, às vezes cruel. E nem tudo sai como a gente escolheu. E as coisas não são fáceis de entender. Porque é tão difícil achar e tão fácil perder. Mas se nós pudermos juntar nossa força pra vencer, Seremos heróis e vamos lutar Por um amanhã que vale a pena estar Não vamos parar E se encontrarmos o que há de melhor Em nós seremos heróis Um menino milionário perde os pais assassinados por um bandido Traumatizado, ele decide se transformar no justiceiro Que passa noites atrás dos criminosos em Gotham City Você deve saber de quem estamos falando, não é? Batman, um dos heróis mais famosos dos quadrinhos Está completando 75 anos É verdade, nós vamos conhecer um fã que tem tudo o que vocês possam imaginar sobre o super-herói Filme, desenho, brinquedos, até uma réplica do carro dele Vamos dar uma conferida aí Não é quem eu sou por dentro E sim o que eu faço Que me define O Batman foi criado a pedido da DC Comics Um ano depois do sucesso da criação de Superman A ideia era criar um herói que fosse o oposto do Homem de Aço Por isso, as características sombrias do Batman Se o Superman usava um uniforme com cores vivas Mostrava o rosto Tinha poderes E combatia o crime durante o dia O Batman era o oposto Vestia um uniforme escuro Cobria o rosto Não tinha super-poderes E combatia o crime durante a noite Os heróis, ou super-heróis, também são de certa forma alguns ideais O Superman, por exemplo, é o ideal daquilo que a gente gostaria de ser Daquela coisa da fantasia, dos super-poderes Enquanto o Batman é algo do que a gente realmente poderia ser Porque é um cara sem poderes É um cara que treinou muito, que se empenhou para chegar no ideal de perfeição Claro que falta um pouco mais de bilhões de dólares para se tornar o Batman Mas pelo menos essa questão da humanização do personagem Ela é mais fácil de tu se identificar Do que um super-herói Que fica realmente na questão do ideal O Fabiano é fã do Batman Ele já perdeu as contas de quantos bonecos e quadrinhos possui A casa já está ficando pequena Para o tamanho da coleção O pessoal sabe que esse é um mercado O mercado de colecionador, de fã Então, já tenho muita coisa realmente Não só em termos de boneco e quadrinhos Mas tudo, qualquer coisa E o bacana é que as pessoas, como sabem que eu gosto do Batman Quando encontram alguma coisa, elas falam Ah, achei uma coisa do Batman, estou te dando Então tem muita coisa que eu também ganhei E o Fabiano está pronto para ser papai Em outubro, vem aí o Eduardo O Batman não é apenas ficção A personalidade do Homem-Morcego Vai muito além dos quadrinhos Vi que muitos quadrinhos Principalmente do Batman, do Superman Tem muitas vezes citações diretas De alguns filósofos Principalmente Aristóteles O Batman tinha muito dessas questões Os X-Men também Tem várias citações O próprio professor Xavier Muitas vezes cita algumas frases de alguns filósofos De Rousseau, de Kant Até de Platão Então assim eu vi que as histórias em quadrinhos Por ser fã Eu vi que ela vai além do entretenimento E tem gaúcho na história do personagem Rafael Albuquerque Foi o desenhista de duas histórias paralelas Para DC Comics As histórias atuais do Batman Estavam sendo abordadas uma nova origem do personagem Que contavam a infância dele Como ele poderia ter um suposto irmão Que depois se tornou um vilão e tal Eu acabei contando essa história Que se passava nos anos 80 e tal Que mostrava essa origem E de onde vinha esse irmão Que ele não sabia que existia e tal E como ele se tornou esse vilão A outra história que eu fiz também Foi sobre o treinamento do Batman Que foi numa segunda etapa Em que mostrava ele em diversos países Treinando, não sei Diversas artes marciais Ou aprendendo a dirigir De uma maneira mais ousada Então foi meio essa coisa assim Eu não estava dizendo as histórias do Batman em si Mas o que aconteceu com o Bruce Wayne Antes dele ser Batman Saindo dos quadrinhos e partindo para o asfalto Nós vamos conhecer O Batmóvel produzido aqui no Sul Uma réplica do carro de 1966 Eu tive a ideia de colocar na rua Como evento temático o Batmóvel Aí nós fomos atrás de um Maverick Tiramos o teto do Maverick Que era o carro mais adequado Para fazer uma réplica Que o Batmóvel original é o Lincoln Ele é um pouco maior Bem maior que o Maverick E aí fomos elaborando Lá em Belém Novo Na nossa oficina exclusiva Para a festa do ridículo lá Fomos fazendo Com várias fotos espalhadas Pela oficina Fomos chegando o mais próximo possível De uma réplica Que hoje realmente o pessoal admite Que é uma das réplicas mais perfeitas A base é o Ford Maverick Com motor e câmbio de fábrica O Batmóvel demorou cerca de um ano Para ficar pronto O Caco tentou ser fiel Aos detalhes da réplica Esse Batmóvel aqui É uma réplica que tem documento E o engenheiro do Inmetro Acompanhou toda a obra A travação dele Porque tiramos o teto Foi aprovado pelo Inmetro O Detran do Rio Grande do Sul Autorizou E o documento dele É Batmóvel Então eu acho Esse Batmóvel Ele pode rodar É um dos únicos É o único no mundo Talvez que tenha documento De rodagem Para poder rodar Então o Batmóvel Quando anda nas ruas Ele é emplacado Está licenciado É uma réplica É uma réplica que além de tudo Tem documento E nós podemos dar uma volta? Vamos Vamos dar uma volta E eu quero aproveitar A oportunidade De dizer que a festa do Ridículo É em novembro Nós estamos cheios de novidades Inclusive elaborando carros novos Que em seguida No nosso site O pessoal vai acompanhar Está certo Eu já estou preparado Aqui Agora sim Senti firmeza Eu não sou o Robin Vambora Vamos lá É certo que eu queria dar uma volta Ah, eu também Fiquei morrendo de inveja do Rafael Super heróis Ajudando o próximo Desde cedo As crianças convivem Com essas figuras Em geral mascaradas Que se arriscam Para salvar os outros Sobre o homem morcego E o mito dos heróis Que a gente conversa hoje Com o doutor em teologia Yuri Replin Falei certo? Nossa Obrigada pela presença No Conexão Obrigado E também o mestre em comunicação Emerson Vasconcelos Tudo bem? Boa noite Tudo bem, boa noite Também está conosco A nossa comentarista de cinema A Maressa Sampaio Tudo bom, Maressa? Olá, boa noite Boa noite Eu começo perguntando então Para o Yuri Além aí de estudar o assunto Tem também Tu também é fã do Batman? Olha Eu sou fã De toda a DC Comics Né? Então Faz parte do meu Do meu métier Mas ao contrário De Ao invés de De preferir as trevas Eu prefiro a luz Então eu vou antes Atrás do Superman É E tu, Emerson? Olha Eu, assim como o Yuri Eu prefiro Antes de tudo Eu prefiro a DC Comics Nada contra a Marvel Só que a DC é boa A Marvel não é tanto Então essa é Eles precisam explicar Para as pessoas de casa O que é a DC Comics Para começar Para começar DC Comics Ela é a editora Mais antiga Que está no ramo Que ela começou Porque foi ela Que lançou o Superman Em 38 E veio logo com o Batman em 39 E a Marvel Ela é a editora Que tem o Homem-Aranha Os Vingadores Os X-Men Mais recente, né? Ela é mais recente Não tão mais recente Mas dos anos 50 60 Sim O Homem-Aranha Toda essa reformulação Que o Stan Lee fez É dessa época De 50, 60 Mas a Marvel Ela é a mais popular Atualmente A Marvel, né? É Infelizmente Hoje ela é a mais popular Para quem é fã da DC Só que o Batman Ele transcende um pouco É muito normal encontrar O caso O Yuri Ele é uma exceção Ele é um fã da DC Do qual ele não gosta Tanto do Batman Mas é muito comum Você perguntar para as pessoas Quem gosta da DC Ou da Marvel Qual é o herói preferido Sim, né? Já deu para ver Ele chegou Já vi qual é o super-herói Enfim É que no meu caso Eu gosto muito de Superman Mas também gosto muito do Batman Não consigo discernir Nenhum do outro A questão de qual é o meu preferido E por que o Batman Se tornou tão popular Nos últimos anos? Eu acho que em parte Por conta da facilidade Da identificação Das pessoas com o herói Porque ele é uma pessoa humana Na verdade Que não tem super-poderes Embora esteja inserido No universo com super-seres Isso também explica A popularidade do Homem de Ferro Que é um herói Que não tem super-poderes Então, obviamente As pessoas temem por ele Mais do que os outros heróis E tem uma peculiaridade Dos heróis da DC Que eles são poderosos demais Aos olhos das pessoas Às vezes E os da Marvel Não Então é muito comum Que pessoas que são fãs da Marvel Também tenham o Batman Como um dos seus heróis preferidos É, explicando isso É algo assim O super-homem Ele tem tanto poder Tanto poder Que ele é quase invencível Ao contrário dos heróis da Marvel Justamente isso Quem acompanha os Vingadores Eles sabem Vocês todos veem os Vingadores Agora com a questão dos filmes Então dá para ter uma noção melhor disso Inclusive A gente pode dizer Que a principal diferença do Batman Em relação aos outros É isso É ele não ter super-poderes Ser mais comparado a gente E ele ser sombrio Eu diria Dentro do universo da DC Sim Mas na Marvel Existem outros personagens Que também não tem super-poderes O próprio Homem de Ferro Que a Maria citou agora É o exemplo máximo Mas também foi um personagem Que eu acredito que é assim isso Porque O Homem de Ferro Ninguém conhecia Só quem ia quadrinhos Conhecia ele Bastou surgir outro cara Que não tem super-poderes Que se baseia em Ok, dinheiro, tecnologia Mas são coisas que Não são impossíveis de se conseguir Surgiu esse outro cara Hoje ele é no cinema O segundo herói mais popular Depois do Batman Acho que tem muito a ver com isso Agora tem muito a ver com o ator Também que faz o Homem de Ferro Se fosse outro De repente não vai ter Isso, claro Com certeza Com certeza É o carisma do ator Ao contrário da discussão Sobre o ator que faz o Batman E que aí a gente sempre volta Na mesma discussão Também sobre o ator Fazia o Superman antigo Que virou a cara do personagem Principalmente o alter ego Do personagem Exato Que não é o caso do Batman É O Christian Bale Foi um bom ator Mas só que Essa última trilogia Que temos do Batman Ela deve todo o seu sucesso Ao diretor Mas voltando a responder Por que o Batman Se tornou tão popular Obviamente por causa Dos últimos filmes do Batman Com certeza E praticamente ressuscitaram o universo de super-heróis Que andava bem complicado Com filmes bem duvidosos Filmes bons de super-herói Ultimamente, na última década Quem trouxe isso Foi o Christopher Nolan Com o primeiro Batman Batman Begins Eu diria assim Em relação ao Batman Também Vale ressaltar a questão Da campanha de marketing Porque na década de 50 60 Houve a primeira grande Batmania Por causa daquele seriado Do Batman gordo Do Adam West De Bird War Então houve toda uma febre Coletiva em relação ao Batman Que potencializou os produtos de marketing E essas coisas todas Bom, esse mercado de heróis e histórias Impactam de que forma a vida das pessoas No dia a dia? Vocês acham que É possível ser um herói no dia a dia? Negativamente Eu acho que o herói Ele é um referencial Um referencial A partir do qual Nós podemos De certa forma Nos espelhar A reportagem Há pouco Que falou Dessa questão Do heroísmo Então eu acho que Tem a ver com As virtudes Com aquilo que nos faz Nos dedicar E além dos nossos limites O herói é aquele que Põe a coragem Para além dos limites normais Põe a questão da moral Também De certos valores O altruísmo O menino que entra na casa Em chamas Para salvar o bebezinho Anos atrás Mas também serve Como aspecto político No Chile Na manifestação Acerca da privatização Dos problemas educacionais Os estudantes Se fantasiaram de super-heróis E foram fazer protesto Nas ruas Então existe um aspecto político Existe um aspecto De um ideal No qual Nós queremos perseguir Nas próprias manifestações Do ano passado Não era exatamente Um super-herói Mas nós tínhamos A imagem do V Do V de vingança Que é um herói Criado pelo David Lloyd Que surge nos quadrinhos Que reflete no cinema E acaba se tornando A grande cara De uma revolução Das ruas O próprio Batman Também apareceu O próprio Batman Apareceu Foi preso Inclusive Não adiantou muito Mas é que as crianças Elas precisam Dessas referências Então não tem como Dizer que é algo negativo Sendo que esses heróis Passam valores universais Dos direitos humanos Coisas básicas Como fazer o bem Ao próximo Enfim Até mesmo a relação Do herói com o vilão Ela é saudável Para a criança Exatamente Normalmente os heróis Não matam os vilões Eles poupam os vilões Isso é muito importante Que seja dito Eu vou ter um tempinho Que a gente vai Para um rápido intervalo A gente já volta Falando mais Sobre o assunto A gente tem até Uma surpresa hoje Mas vamos um pouquinho Mais de música aqui Com a banda Vamos lá gente Bom, então Agora a música é A gente vai tocar Uma música chamada FMA Que ela fala Inclusive algo Também foi tratado aqui Que é a parte da insegurança Do herói Da pessoa que está lutando Então vamos lá Vamos lá Será que eu vou Conseguir vencer Mesmo assim Será que eu vou Ter você comigo Até o fim Meu coração Não é de ferro Ao contrário do que você possa pensar Já lutei mais do que eu aguentava Já perdi mais do que eu posso Recom Voltamos Eu quero perguntar aí pra você de casa Gostou da minha roupa que eu tô hoje? Eu quero agradecer A Grazi e a Vitória Da Obsessão Roupas e Acessórios Ali de Esteio Obrigada meninas Beijo A gente agradece também ao Marco E o pessoal da Disfarce Fantasias Aqui de Canoas Obrigada A Marissa tem agora aí Umas fotos de uns super heróis Pra gente dar uma comentada Ah sim Vamos dar uma olhada Na verdade é um comparativo ali E daí o Emerson pode me ajudar melhor A gente vai falar sobre os heróis Nos quadrinhos E as versões deles no cinema Vamos lá Bom, essa aí é a Liga da Justiça Que só tem uma versão de filme Até agora não pra cinema Vamos passando mais devagar Aí é o Superman E a atual versão do Superman O Superman mais sombrio Notamos a falta da cueca Por cima das calças Mas o filme é melhor assim Mudou bastante Pro meu gosto sim A cueca foi abolida até nos quadrinhos Exatamente Atualmente Cueca não morre Desmoralizavam O que acontece é que Os quadrinhos O cinema acaba influenciando os quadrinhos Também muitas vezes Até mesmo Nas vestimentas Nesse caso Mas nesse caso Alguém queria usar a cueca Por cima da roupa É, vai saber Prefira ciroulas Mas nesse caso A mudança veio antes dos quadrinhos Vamos pra próxima Pode ir? Vamos lá Qual é a próxima? Não lembro de cabeça Vamos lá Ah sim O Batman A mudança aí é notável É Na verdade Esse Batman Que tá ali Já não é mais o Batman atual O que virá agora Com o novo ator O Ben Affleck Que a gente não sabe O que vai acontecer A gente já viu as roupas Eu particularmente não gostei Detestei Não sei quanto você Não, eu gostei muito Visualmente Tá muito mais próximo dos quadrinhos Eu não gostei Eu prefiro esse Batman mais realista Aí do Christopher Nolan Mas isso é aquela coisa Que sempre divide opiniões Se vocês quiserem Passando Pode ir à próxima A gente vai ver se funciona ou não Olá Lanterna Por causa que o filme é ruim Não tem muito como avaliar Mas o personagem ficou parecido Tá porque não é tão difícil Essa roupa verde Não mudou muito Não mudou muito Vou dizer que tá até melhor Impossível Porque Na verdade o ator O Ryan Reynolds Fisicamente Ele tinha a ver O problema é atuação O filme Enfim, tudo Agora os Vingadores Agora tá o Homem de Ferro Homem de Ferro Homem de Ferro É mais realista Na verdade o Tony Stark Que o Robert Downey Jr. inventou Ele não existia É o Tony Stark Do Robert Downey Jr. É o Capitão América Que teve esse ano Um filme que surpreendeu Pela qualidade Um dos melhores filmes De heróis do ano E o Thor O contrário disso O filme do Thor O horror Sério? Você nem ficou bem parecido Por que as pessoas Que entendem de cinema Sempre reclamam do Thor? Mas é que mulheres Tendem a gostar dos filmes do Thor Ah, pois é A cabeleira loura Pois é Aqui ó Agora sim Profissionais como bombeiros Médicos Policiais Eles são considerados heróis Agora na opinião de vocês Quem seriam os vilões Da vida real? Isso aqui é um assunto Meio complicado Meio filosófico Vamos deixar o teólogo Doutor Olha Eu como jornalista Também posso dizer Que grande parte No meio política do Brasil E no mundo Seriam os grandes vilões Da sociedade Representaria tipo Lex Luthor As grandes corporações As grandes corporações Eu acho As grandes corporações Eu acho que seriam os grandes vilões Lex Luthor Já foi retratado como Presidente dos Estados Unidos Mas tem também os terroristas Hoje que querem dominar o mundo E tornar o mundo Da forma como eles acham Que é correta Sim, sim É um pouco mais amplo Secundário Eu acho Eu acho que eles não tem esse poder Que as grandes corporações têm Eu concordo plenamente Que são as grandes corporações O terrorismo Ele acaba sendo um reflexo Das grandes corporações E da política internacional Exato Eles são o resultado Eles são o sintoma Não a doença Agora quais aprendizados A gente pode extrair Dos quadrinhos A gente já comentou Sobre vários aqui Eu acho assim O principal É a questão do altruísmo De você estar À disposição do próximo Ajudando os outros Eu acho que essa é a principal Não tanto bater nas pessoas Mas ajudar as pessoas É, até o Batman Às vezes ele tem uma ideia De bater a primeira e perguntar Depois Coisa que não é Muitas vezes interpretam As pessoas interpretam assim Mas nem o Batman Ele age dessa forma Na verdade Ele é o maior detetive do mundo Ele é O grande mensagem do Batman É que a verdade Tem que girar tona Então não é que tem que bater Nas pessoas É interessante notar Que o Batman Embora ele bata Nos criminosos à noite Durante o dia Ele ainda é um empresário Exatamente Faz várias ações beneficentes Filantropia Existe toda uma Política assim Por trás De ajudar o próximo Na verdade Eles são extremamente éticos Os personagens Os heróis Eles primam por isso Na vida real Na vida real dos heróis Agora tem algum herói Que não deve ser seguido aí? Pô, o justiceiro da Marvel Com certeza O justiceiro da Marvel Não deve ser seguido Por quê? Olha Porque ele não tem Ele não tem esse tipo de moral Acho que O justiceiro é totalmente amoral Ele seria quase considerado Um anti-herói Na verdade Porque ele mata mesmo O bandido Ele não busca A regeneração Digamos assim Ele sai matando E age na clandestinidade Mesmo da lei E na DC teríamos o lobo Também não deve ser seguido Porque também é o mesmo O mesmo perfil É o mesmo perfil Só que ele é um alienígena Mas Enfim As motivações São muito parecidas Até a gente teve uma polêmica No último Superman Que é se ele teria ou não Matado um personagem E isso Acendeu Diversas discussões Até mesmo em torno Dessa mística De que o Eu diria assim Qual é o limite Até onde o herói chega Eu acho que no caso ilustrado Do filme do Superman Ele viu que O Zod era incontrolável Não tinha como Fazer nada Mas Yuri Tem um detalhe O Superman mata o Zod Em todas as versões Já feitas Os quadrinhos até hoje Então O cinema só foi Fiel ao quadrinho Agora vocês acham Que as pessoas gostam Tanto dos super-heróis Por quê? Porque falta segurança A gente tenta se apegar Ou queria que existisse Um super-herói de verdade Mesmo na nossa vida real O que vocês acham? Eu acho que Assim Em parte É por causa dos valores Né Desses bons costumes Que a gente vê cada vez menos Assim Na sociedade Então acho que E também Que nós estamos acostumados Querendo ou não Super-heróis Que a gente gosta E adora É aquela propagação Da ideologia norte-americana Enfim Os heróis Vermelho e azul Normalmente As suas roupas Então a gente está acostumado A isso desde pequeno A gente já cresceu com isso Exatamente Não tem nem como A gente se livrar disso A essas alturas Então a gente admira isso Falando Sem falar Da questão da indústria Dos efeitos especiais De que a gente Vai ao cinema E se sente embasbacado Vendo aquelas figuras lá E isso não tem concorrência Agora sim Parece que a gente tem Uma surpresa Um super-herói Entre nós Alguém veio nos visitar Hoje Né Quem Eu não sei Quem Perdigão Olha só O que vocês estão falando Eis que surge Vem aqui do meu ladinho O Vamos dar um microfone Deixa eu pegar aqui Vamos pegar o microfone aqui Para o nosso Super-herói Visitante Tudo bom Batman? Tudo ótimo Boa noite Um desfile Eu era o Batman Agora sou o Fatman É o Batman grávido Olha só Que maravilha Eu quero saber uma coisa Tem feito muito Porque tu quer saber Quanto eu estou ganhando 500 pila O que a gente não faz Para ganhar 500 pila Mais no fim do mês Vira para lá Para lá Vira para lá Para lá Isso Para lá Vira de frente Arrasgando aqui embaixo Peraí Deixa eu Deixa eu dar uma desatochada Aqui Que está atochando Vira para lá Eu queria entender Por que que eles usam Essas roupas Feliz é o Tarzan Que usava Só uma tanguinha Eu quero saber Uma coisa Batman Estou fazendo O bem Aonde agora O bem Para Porque foi bem Para mim mesmo Ando comendo bem Não falta dinheiro Aquela coisa toda Deixa eu perguntar Para os guris Aqui na roupa Que eles estão usando A fantasia De Batman Para vocês A máscara Por que a máscara? A razão clássica É para proteger As pessoas Que são próximas ao herói E a capa? No caso do Batman Em algumas versões Eu ia a prova de balas Mas geralmente A capa é só Para dar um efeito legal Como a cara pula De um prédio para o outro Para voar o vento Dessa mania Que as pessoas têm Festa fantasia E tudo E se veste assim E vai sair na rua O que vocês acham disso? Os cosplay também Os cosplays Os cosplays Que virou febre A gurizada agora Bom, a gente está sempre Tocando nos eventos Com os cosplays Para o Brasil inteiro Eu organizo Um evento Não, porque a gente toca Eu queria fazer Inclusive Mas agora com a banda Eu não tenho tempo Mas isso tem em todo o Brasil Hoje em dia A gente voltou de um evento No Acre Esse ano de semana Inclusive Onde estava tendo lá Uma festa Um evento com cosplays Quais são os super-heróis Que vocês mais gostam? Olha, a gente Eu sou foda O Homem-Aranha Estava até comentando Com eles no intervalo Eu sou foda O Homem-Aranha Se for pegar os ocidentais Porque também tem Os super-heróis japoneses Que justamente É os que a gente Também toca Música inspirada em eles Como o Edward Que é esse da minha camiseta Não sei se dá para ver Ele é o protagonista E vocês aí, gente Eles estão sem microfone Não, eu boto aqui Qual é? Eu gosto muito do Homem-de-Ferro Acho ele o máximo Assim Eu gostei muito da ideia De tecnologia Os seus também Me deixaram E tu? Olha, eu gosto bastante do Batman Obrigado Se fosse esse Batman Então melhor ainda Esse é mais humano ainda Eu quero agradecer Obrigada pela presença de vocês Voltem sempre ao Conexão A gente gostou muito De ter vocês hoje aqui A Maria está sempre aqui Com a gente falando de cinema Nossa especialista em cinema Obrigada, viu? E fale um pouco mais De seus super-heróis O que vocês têm a dizer Para quem está em casa Para os pais deixarem Os filhos aí seguir O filho pequeno Quer se vestir de Homem-Aranha Para ir no mercado Deixa Pode deixar Deixa Vai junto Fantasiado também Ou no cinema Se o filho quiser ir de Robin Vai de Batman Batman com a criança E o Emerson tem um evento Comic Con Que entra nesse universo De super-heróis O organismo do multiverso Comic Con Que vai acontecer agora Nos dias 23 e 24 de agosto O Colégio Malista São Pedro Em Porto Alegre E que a gente está trazendo Aqui vários artistas Tanto desenhistas Quanto roteiristas Que trabalham Com quadrinhos de super-heróis Para os Estados Unidos E é um Enfim É um espaço Onde milhares de pessoas Participam Que são fãs Inclusive Uma boa porcentagem Que vai Assim como o Bives E hoje Caracterizado como um super-herói E eu estarei lá também Exatamente Obrigada Eu estou feliz da vida Fantasiado de super-herói Não teve infância Então é só a vida O pessoal que eu sinto Não estou usando O cinto de utilidades Porque não fechou Ele está dizendo Que ele está usando o cinto Porque não fechou Mas está bonito igual Deixa eu dar tchau Para as pessoas Por favor Obrigada Já que estourou nosso tempo Tchau gente Beijo Até amanhã A gente termina com música aqui Obrigada O contato de vocês Vai aparecer na tela Tá bom então Obrigada Tchau Tchau Vamos lá Em seus corações sempre fluem Sentimentos e esperanças de glória Que nem mesmo os deuses possuem E que lhe trarão a vitória Lute sempre pelo céu Avance Bravo guerreiro Jamais se canse Usando a força que há em seu coração Para sempre